Olha aí, tu pensa que não tem o cara de te matar. Tu não é um preço não, meu amigo. Rapaz, eu te dou um tiro aqui, moço, que tu bebe sem todo de Nalapaz. Mas eu duvidar de tu, rapaz. É, meu amigo, essa daí é pior com tiro, viu? Tu acha que eu tenho o cara de matar, não? Essa daí é pior com tiro. Então curte ela aí. Olha aí. Almôndega. É melhor chorar por amor.